Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje abordar a importância vital da preservação do Jardim da Parada em Campo de Orique, em consonância com os compromissos ambientais assumidos pela cidade de Lisboa no âmbito da União Europeia. Este jardim com as suas árvores centenárias é um tesouro ecológico e social que tem de ser protegido a todo custo. A destruição do Jardim da Parada para a construção de uma estação de metropolitano seria um retrocesso nos nossos esforços para cumprir essas metas. Como capital verde europeia 2, Lisboa comprometeu-se a liderar, pelo exemplo, na promoção de políticas ambientais avançadas. A nossa cidade tem implementado iniciativas para aumentar as áreas verdes urbanas e promover a mobilidade sustentável e elementos decisivos para a qualidade de vida e a saúde ambiental. A preservação do Jardim da Parada é uma extensão natural destes compromissos, pois os espaços verdes desempenham um papel fundamental na absorção do CO2, na regulação da temperatura e na melhoria da qualidade do ar. Os acordos internacionais que Lisboa subscreveu, como o Pacto dos Otaques, existem, ações concretas e coerentes, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Assim, a construção de uma infraestrutura de transporte que sacrifica o espaço verde vital, contradiz de alguma forma esses objetivos e compromete a credibilidade da nossa cidade no cenário internacional. Devemos, pois, buscar alternativas que não impliquem a destruição de patrimónios naturais e que respeitem os compromissos ambientais que assumimos. Por outro lado, a preservação dos espaços verdes urbanos é absolutamente essencial para salvaguardar o meio ambiente. Apelo nestes termos a todos os responsáveis pela tomada de decisões para que considerem o impacto ambiental e social das suas escolhas e para que trabalhem na procura de soluções que respeitem não só a necessidade da mobilidade, mas também a integridade do nosso património natural. Em nome de todos os cidadãos que valorizam o Jardim da Parada e os compromissos ambientais de Lisboa, peço a esta Assembleia que apoie a preservação deste espaço e que assegure que as futuras decisões políticas estejam alinhadas com os objetivos de sustentabilidade que nos propusemos alcançar. Muito obrigado.